Meus amigos, a gente aqui nesses vídeos sempre busca tratar de assuntos sérios, de uma maneira séria, afinal são direitos. Mas hoje eu acho que a gente pode descontrair um pouquinho, ainda que tratando de anúncio de assunto sério, mas enfim, chega a ser divertido se não fosse tão absurdo, se tantas pessoas não fossem vítimas dessas verdadeiras violências cometidas. Tem o que eu passei a chamar de indústria da cobrança. Ontem eu cheguei em casa, me sentei para estudar, porque a vida do advogado continua, mesmo depois do horário do escritório, o novo código de processo, são algumas teses que a gente só consegue mesmo pensar com tranquilidade, já em casa, sem telefone, sem cliente, sem aquele movimento. E aí meu telefone celular tocou, era um prefixo de São Paulo, eu atendi, e a pessoa então se apresenta, salvo engano, o nome de Márcio, a empresa Mnux, o nome desse pomposo, dizendo que era da assessoria jurídica da Caixa Econômica, aí quis me tranquilizar, dizendo que a ligação estava sendo gravada para a minha segurança. eu tinha uma dívida de cheque especial de 2012, que hoje atingia o montante de 33, 34 mil reais, mas que eles estavam numa campanha de descontos e tinha uma excelente notícia para mim, que eu poderia pagar apenas 11 mil reais para resolver o problema. Eu esperei tudo isso terminar, tudo isso passar, esse discurso, e disse aí ao Márcio, vou chamá-lo assim, é o nome que eu me recordo, falei assim, Márcio, deixa eu ver se eu entendi, você disse que é de uma empresa, Mnux, que você estava me cobrando uma dívida de cheque especial de 2012 da Caixa Econômica, que você era do jurídico da Caixa Econômica, e que eu tinha um desconto, o assunto é esse, então tá bom, muito obrigado, aí ele me pergunta, mas o que o senhor vai fazer, falei, sobre o que? E ele sobre essa proposta, eu falei, Márcio, perguntei a ele assim, você é advogado? Aí ele disse, não, eu já tinha percebido pela argumentação dele e até pela minha experiência aí, na época que eu escrevi o livro do advogado devedor, talvez alguns de vocês tenham lido e conheçam, então eu disse, acompanhe a minha situação, eu recebo uma ligação de São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, falando que eu tenho uma dívida de cheque especial da Caixa Econômica de 2012, eu sinceramente não me recordo de ter conta na Caixa Econômica em 2012, quanto mais de ter uma dívida, você diz que é do jurídico da Caixa Econômica, que você representa a Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica não me informou que havia uma representação jurídica que ia entrar em contato comigo. Você é do jurídico da Caixa Econômica, mas não é advogado. Sem ficar chateado comigo, eu disse a ele, me perdoe por não acreditar em absolutamente nada disso. E eu jamais iria fazer qualquer tipo de negócio com uma empresa que eu desconheço, uma pessoa que eu desconheço, para pagar um valor que não é pequeno, um desconto chegaria a 11 mil reais. E ele disse então assim, não, inclusive a Caixa Econômica mandou o seu nome para o SPC agora, em janeiro. Mais uma informação que me parece desencontrada, porque por lei, antes do meu nome ser escrito num cadastro desse, eu preciso ser informado, e não fui. Então volto lá a minha avaliação. Um número que eu não conheço, de um outro estado. Uma dívida de uma conta que eu também não me recordo de ter. Se tivesse essa conta, se ela realmente existiu, já fazem quase quatro anos, ninguém me falou nada a respeito disso, em quatro anos agora, que surgiu uma empresa em Linux, Linux, não sei, para dizer que eu tinha desconto sobre isso. Eu não vou fazer negócio com ninguém, por telefone, provavelmente iria me oferecer um boleto para pagamento que eu desconheço. E aí ele insistiu ainda, e ele disse assim, vá na Caixa Econômica confirmar tudo isso. Eu também não vou fazer o papel de maluco de entrar numa agência da Caixa Econômica, me apresentar e perguntar se eles lembram que eu tinha conta em 2012. Deixando a brincadeira de lado, é um verdadeiro absurdo quando a gente examina isso sob a ótica jurídica. Primeiro, vamos por hipóteses supor que essa empresa realmente represente a Caixa Econômica. A Caixa Econômica deveria ter me informado isso. A Caixa Econômica não poderia, em respeito à lei do sigilo bancário, passar meu telefone para terceiros. Essa empresa, esse nome aí que eu não me recordo, ela tinha o meu nome completo, o meu telefone, a informação dessa conta, dessa suposta conta, a informação dessa suposta dívida, provavelmente outros dados. Isso é quebra de sigilo bancário. Essa cobrança, feita por um escritório de advocacia, escritórios de advocacia não podem fazer cobrança, salvo judiciais, mas não por telefone. A informação, a gente sabe disso, é que ela é da assessoria jurídica, é do escritório jurídico, aquilo é para assustar. Mas eu sou advogado, então não deu certo comigo. Mas, infelizmente, vai dar certo aí com várias e várias pessoas. Depois vem essa informação de que o seu nome está no SPC. E aí vem essa vantagem, uma dívida de 33 mil que ele está me oferecendo pagar 11. Provavelmente, se eu negociasse nisso, ele ia sair por menos. Imagina se eu vou fazer algum pagamento, ou se alguém vai fazer algum pagamento, uma empresa desconhecida, não contante que não é pequeno. Então, nós não estamos falando em 5, 10 reais. Estamos falando em 10, 11, 8 mil reais. Gente, para quem tiver curiosidade até, tiver oportunidade, o meu livro Advogado Devedor, que está lá no site, nesse livro, eu cito vários encontros que eu tive à época em que me coloquei na posição de devedor e enfrentei pessoalmente essa indústria da cobrança. É muito interessante, hoje ele só é vendido na versão e-book, mas você lê em qualquer computador, PDF, enfim, dá por 9,90, vale a pena. Porque ali eu cito vários encontros desses que eu tive, ou confronto com a indústria da cobrança e explico a todo mundo quais são os seus direitos. Aquela história de seus bens vão ser penhorados, etc, etc. Mas eu quis dividir com vocês aí essa experiência de ontem que, como eu falei no princípio, salvo o absurdo da situação, a ilegalidade da situação, chega a ser engraçado. Se vocês quiserem mandar o seu comentário, alguma dúvida a esse respeito, se você já viveu esse tipo de confronto e tal, passa para mim a informação, eu devolvo, eu faço um comentário do que pode, do que não pode e quais são os seus direitos. Porque na verdade, ontem, se houve realmente essa informação, se a Caixa Econômica passou os meus dados para uma terceira pessoa, ainda que pessoa jurídica, ela quebrou o sigilo bancário, ela cometeu um crime contra a minha pessoa e isso pode ser pleiteado uma indenização judicial. Pode ser pleiteado uma indenização judicial sobre isso. Tá certo, gente? Enfim, perguntas, dúvidas, vocês já sabem, eu respondo a todos vocês e estou aqui à disposição e sinceramente espero comentários aí para a gente poder ajudar tantas pessoas que enfrentam aí diariamente a indústria da cobrança, desconhecem seus direitos e às vezes são envolvidos aí em tanto em pagamentos indivíduos quanto em golpes, né? Não custa lembrar que muitas vezes essas empresas realmente não existem, induzem as pessoas a fazerem pagamentos por boletos, etc, para saudar dívidas que nunca serão saudadas. Elas vão entregar dinheiro para terceiros, ou seja, a vida financeira já estava complicada, vai ficar um pouquinho mais complicada. Agradeço aí a todos vocês e vamos lá. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.